Não para não Tá começando uma hora de vídeo no aniversário do John Parabéns pra você Nessa data querida Mentira Parabéns pra você Olha o John Muitas felicidades Muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tí, um John, 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 John Que lindo! Dois aninhos! A sopa, filho! Uou! Esse aqui, John, John, é o meu presente Que a mamãe e papai tá adorando Ah, por isso que ele tá fazendo Esse aqui Pode abrir Esse é da vovó Esse é pesado Meu Deus, gente Deixa eu guardar esse bolinho aqui porque a grávida que vai comer Já vou avisando Deixa eu deixar aqui Filho, você vai ser um cantor Uou! Eu vou cantar É meu Da vovó É meu, é meu É meu, é meu Dinossairo Tá ouvindo o barulho, tá ouvindo? Ele gosta pouco, sabe, gente, de dinossauro? Vou apertar É o primeiro dinossauro que faz barulho, hein? Pode comer Porque você é o aniversariante Aqui no hotel, galera, tem o transfer que vai levar a gente agora Agora, ela acabou de chegar Acho que é uma moça, né? Que tá dirigindo Tem ali, ó, uma van e um ônibus Aí eu não sei qual dos dois que vão levar a gente Eu só sei que a montanha-russa já tá funcionando Que eu tô vendo daqui O pessoal gritando a besta Cara, que tudo Uou! Caramba que você não pode, né? Obrigada por me lembrar Quero ver você ir, né, Valentina? Caraca, muito bom É, desculpa, mas vamos com a altura Tá paralisado ali Filho, lá vai ser o seu aniversário, filho! Bora, filho! Aí, chegou ela! Uhul! Vamos que vamos, família Filho, dá aí pra eu deixar o dinossauro aqui Ih, duvida, hein? Tu acha? Vou deixar o dinossauro aqui Ele vai levar esse dinossauro pro parque, certeza Tá bom? Tá bom Tá bom, papai Vai comigo Essa família tá metida Canta Uma van só pra gente O que é isso? Oi, bom dia Tudo bem? Oi, oi Pode ir lá Bom dia Bom dia Quem aí vai nos brinquedos mais radicais do parque? Por que vocês ficaram quietos? Não entendi Porque eu não Gente, aniversário do John, né? Vai na Fyro Na Fyro, a Fyro é tranquila Pai, a multa russa lá que tem lá Tranquila A Fyro E você, meu filho? Vai no aviãozinho com a mamãe? Ih, o dinossauro respondeu Faz carinho, né? Faz carinho Pronto, ganhou o filho, John Chegamos, oi Chegamos, oi Chegamos, oi Olha ele ali O que foi? O que foi? A mãe gritando mais folgada Elas, vai no brinquedocinho É o mais, não, não, não A gente é aqui mesmo Obrigada Ai, passa trem aqui, hein, gente Olha o trem, olha o trem Entramos Vamos ver nossos bilhetes agora Aqui, gente, como é que tá lindo O YouTube Fest O que é isso, gente? A festa da cerveja Joyce viaja Mas é mesmo, a festa da cerveja Mas a gente não bebe A gente não bebe É, mas é uma festa Festa até Sim, quem bebe gosta Bora, bora E o aniversariante nem espera, ó Já saiu, caiu Meu pai nunca veio A carinha de emoção Para, não chora Para É emoção É, pô O Diego perturba, cara Meu Deus Sua mãe não pode mentir Ela falou que vai entender Deus tá vendo Deus ouviu mesmo Caramba, a entrada mudou Olha isso Tá tudo diferente O lugar que eu vou ter que ficar Vai ser aqui, ó, cara Isso aí é top Tenha analina pura Então vai amar Eu achando que é só eu aqui com o John Porque eu tô grávida, né Não, vem a família inteira no mesmo brinquedo Olha isso Família toda minha atrás Todo mundo com o mesmo Opa Ai, qual que eu escolho? Cinto colocado Só pode duas pessoas Então tá vindo aqui, ó Eu e John E ali atrás, Diego e John Lá, 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 lá Todo mundo feliz, abenço Obrigada Filhão Radical O Diego vai devagar com a criança Vou subir Ai Nossa, o John já tá lá em cima O John já tá lá em cima Meu filho, eu não consigo nem ver mais Filho Ai, eu vou subir Eu vou subir Que medo, que medo Que medo, que medo A altura que eu tô Uou Ai, ai, ai Que medo, que medo Que medo, que medo Que medo Que medo Ai, ai Ai Eu sei que entrou Dei um perdido no John Porque eu vou preparar uma surpresa pra ele 5 horas da tarde aqui Tipo, no final do dia Vai ter bolo salgadinho Num cantinho aqui no Beto Carreiro, tá? Então eu tô vindo aqui pra poder ver o negócio do bolo dele Eu não sei nem onde que é Tô procurando Onde é que é? Ah lá, 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 lá Achei Eu acho que ele vai gostar, gente Eu só esqueci da vela E da bola Não tem bola, amor Mas tudo bem, né? Pô, ele tá no parque, né? É, não tem problema nenhum Tudo certo, tá? Tudo agendado Agora 5 horas A gente volta aqui pra bater o parabéns Agora a gente vai curtir Os brinquedos, né? O Diego vai vir daqui a pouco nesse aqui, ó Vamos levar o John no carrossel agora Que ele vai amar, gente É um carrossel muito iluminado Muito lindo que tem aqui A gente vai nesse aqui, eu Teu pai, tua mãe E meu pai Não, meu pai não sai Meu pai não sai vivo Meu pai não sai vivo Vamos procurar o John aqui agora Será que ele tá dançando por aí? Ah, ele tá no show Vamos lá em cima, né? Tá tenso demais achando que vai ser super radical Tá gostando, John? Tenho medo Acabou, acabou Ele não gostou, gente O John não gostou do carro Olha o que eu encontrei aqui no caminho, galera Um carrinho que grávida pode andar pelo parque com ele Daí eu vou, gente, pegar o meu E ir andando por tudo, entendeu? Que aí eu não vou cansar Eu ainda fui abusada e vi de salto Eu só não sei pilotar isso Eu vou estar aqui até o sete, tá? Até o sete Vamos lá, vambora E aí, aniversário? Quer carona? Vambora Partiu Meu filho aí Nem passou na teórica, na prova Tá pilotando aí Somente por amor Do nada, meu pai Roberto Carreira Fazendo declaração Nada a ver Pegou do mato, nem comprou nada Mãe? 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 Adeus, é o resto Cintarela eu sou Cintarela eu sou Nem compreendido Cadê o churete? Churete Saber Eles não vão Vai, vai, pai Com certeza não E lá vem eles Uhul, arrasa! Arregamos, arregamos, arregamos Todos felizes que arregaram Já até perdi eles aqui E aí, aí, aí E aí, aí Uou É o show de quem? Do Hot Wheels Bora Chegamos no show do Hot Wheels E aí, 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 aí Vai começar, hein? Uou Uhul 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 Hey, 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 hey Uhul Uhul Boa tarde! Boa tarde! Chegaram. Subiu pela escada? Subi pela escada. Meu Deus. Como eu tenho? Teve um filho na rua. Eu e o aniversariante só estamos na cadeira de baixo para ficar mais perto dos caras. Dino, meu pai está chorando. Meu pai está chorando. Não é verdade. O que é isso? Cáquilho está ficando! Cáquilho está ficando! Cáquilho está ficando! Paralizado com o show, gente. Tipo assim, o olho vidrado, não piscava. Olhos flamengo, os balas! Gente, que lindo! Caraca, parece que a gente tá tipo assim, nos Estados Unidos. Olha lá! Ai, meu coração. Ele vai no Kabum! Ei, João, não tá acreditando. Ei, eu tô acreditando, meu filho. E lá vão eles. Luto me tremendo. Ei, tá. Super tranquila, super tranquila. Ela já me inspirou, eu tenho um pavor. Olha, João. Eu tenho muito medo, João. Eu também. Isso é muito, é muito alto. Ei, tá descendo! Morri! Muito bom. A Vanessa tá pálida. Quer de novo? Quer de novo? Vamos lá, vamos lá. Quero meu pai. Sim, eu queria ir meu pai. Deu fome na grávida, gente. Escolher essa batata aqui, ó. É como é que se chama? La recheada. La recheada. E o John John tá só na pipoca. Ali, eu não vou sair antes. Ei, Jaqueline. Foi qual brinquedo? É. Carrinho. Nossa, tá cheia de marra. Então, sabe da ré. Pra dar ré, dá um retorno lá. Vou dar ré. Já avisei que vai dar merda isso. Olha a chuva, pessoal! Eita! Ai, Rose! Cuidado, Rose! Essa é uma das mais radicais do parque. E eles decidiram ir. Montanha-Russa. Tô com mais radicais do parque. Olha eles! Uou! Eita, Diego! Eita, Diego! Eia! Achei também! Achei. Gostei, gostei. Ai, gente. Eu vou falar uma banco na cabeça também. É, gente. Ah, super tranquilo, gente. Foi ótimo. Amei também. NERFUMANIA! Gente, é NERF que fala NERF? NERF, NERF. Esse aqui é um espaço novo que tem aqui no Beto Carreiro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É pra rechocar a pistola. O Diego vai nos brinquedos e o John fica chorando, gente. Eita, que medo. Eu também tô com medo, filho. Vamos embora. Eita, que medo. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo. Chegamos no show do Badagascar e o John dormiu totalmente, gente. Olha, ele apagou. Tá descansando, parabéns. Não. Oh, meu Deus. Não vou ver nada. Uhul! Vai começar, hein? Tá lotado demais. Onde é que eu tô? Já acordou, batendo palma, tá entendendo nada. Rápido, não tem essa magia. Sim, senhor. Deve voar, não perde por esperar. Sim, senhor. Deixa o círculo. Sim, senhor. Círculo Madagascar. Círculo Madagascar. I like to move the move. I like to move the move. I like to move. Entramos aqui no berçário pra poder trocar o John Só que o que ele não sabe É que vamos cantar parabéns pra ele Com bolo, salgadinho, tudo, tá, gente? Disfarçadamente, vamos botar roupa nova Não sei pra quê, não sei pra quê O que será, filho? O que será? O que será? E o aniversariante ficou pronto? Bora, partiu! Fala de graça, cara, fala de graça Tô pronto! Ai, meu Deus do céu! Que isso? Olha aí o aniversariante Que isso? Lindo! Ele não faz ideia de onde a gente tá indo agora, tá? Não faz ideia Ele não sabe? Não, ele não sabe É surpresa Claro que eu tô feliz, cara Isso, você tá feliz que eu tô ficando velha? Tu tá ficando velha mesmo Eu sabia que ele tava doido pra fazer isso Ele não resistiu Mais um não resistiu e pegou o carrinho de véio, ó Que de véio, Diego! Ó lá, tá ele fazendo um drift lá, viu? O Hot Wheels caiu Vai, 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 vai Vai, vai Ai, meu Deus do céu Ai, ai, Senhor Eles estão lá embaixo Eu cheguei aqui, gente No espaço que vai ser o bolinho do John Olha, tá tudo pronto, galera Que lindo! Tem docinho, salgadinho Feliz aniversário O Hot Wheels Que o John ama carro, né? Ai, eu pedi pra eles colocarem o carrinho do Hot Wheels Ai, o Gilberto Carreiro Uau! Muito lindo Já que tá tudo pronto Vamos lá dar o ok pra todo mundo subir agora E o John vai ver, gente O bolinho dele Pode, pode ter todo mundo Lá vem ele Entra aí, gente Assim que ele entrar a gente canta, hein? Parabéns! Tá bom? Bora lá Ai, caiu! Caramba, chegou um grande chão Vai, vai, vai Que surpresa Fecha o olho Vamos lá Fecha o olho, fecha o olho Vem Não pode ver Não pode Não pode ver Um, dois, três Vem, vi já Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É big, é big É big, é big, é big É hora, é hora É hora, é hora, é hora A, T, e, t, e, m Dão, dão, dão!!! Dão, 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 dão jão!!! Tchau, é Fultonada! Fultonada! Então, como é que é? É, feliz que chegou? É, tá! A galera já chegou É só festa e alegria Tá ficando mais belinho Esse é seu grande dia Mas saúde eu te desejo O sentimento é verdadeiro Mas todo mundo tá esperando A hora do brigadeiro Serve lá seus convidados Ah, tá! Vai comer! Ai, meu Deus! Segura! Junte, viaje! Cadê o John e o Noah? Que eu não tô achando lugar nenhum Achei! Depois desse parabéns incrível O Diego inventa de levar meu filho no minhocão Não, gente! É o que? Jacarezão! No jacarezão! Que nego! John! John! Vovô vai não! Vovô vai não! Vovô vai não! Vai lá, pai! Vai lá! Tchau, filho! Ele não tem medo nenhum! Meu Deus! Eu tô desesperada! Amor, amor! Sem brincadeira! Segura bem! Sério! Segura muito ele! Tá bom! Manda até tremendo um pouco! Boa sorte, filho! Depois de um parabéns, Deus! Vai, Jacare! Ai, jacare! Vai, Jacare! Vai, Jacare! Ah, o Jacare foi embora! Tchau! Tchau! Não tá nem pra ver ele! Segura! Segura ele! Tá dando tchau! O John tá dando tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! o jacaré subiu o jacaré 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 O que é isso? Valeu, tchau Fui Fui Tô na venda demais Meu Deus Eita, cagou nas calças, meu filho Certeza Parabéns Vai ser radical quando crescer Muito, Diego O cara dele nem tremeu Você tem que ver no vídeo a carinha dele Meu pé doendo aqui A pessoa se apossou do meu carrinho de gestante Os dois fomos no radical ali Né, filho? O último show do parque é agora Que é do Beto Carreiro, gente Eu acho muito emocionante, sério Aí tá vindo todo mundo Bora, gente Que lugar encantador, sério Obrigada, meu Deus Velocidade máxima Tem canta e fascina Tem vida a bailar E bailar a luna E limpo em la luna A sola ver mar Tem vida na bailar Bora, último show Radical, tá, minha filha Aqui é radical Tá todo mundo indo lá na frente, galera Olha lá, ó Todo mundo Consegue ver daí? Eita Olha lá Vai esclina Vai esclina Vai esclina Ai, vai sentir saudade daqui Vale Amanhã a gente vem Valentina, fala aqui vai Valentina, a gente não vem amanhã não, minha filha É, sim Só foi hoje mesmo, tá? Chegamos Que isso, dá direção pra caraca Ai, ai, para, para, para É aqui Parou Jesus Cristo Tirar a chave do nosso carro, né? Guarda aí, querida Por tua conta Começou, hein? Começou, hein? Começou, hein? Que susto! Meu coração É, melhor você ser machucitada, né? A CIDADE NO BRASIL 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 COSINHNHR VEDIDO , DIANA KATHれる Di information Mãe, rasinha, para com isso Ai, ela já fica falando que afunda Não, menina, não tem como tu afundar aqui não Essa aqui é a escada, galera Tamo conhecendo aqui em uns quartos E não, é todo mentido, Diego Aqui tem um com duas camas Duas camas Aqui fica a Joyce com o do Valentina Tem um banheiro também, ó, gente, grandão Aqui nesse Olha Duas camas também Ah, a cama não faltava nada Vai ficar aqui, mãe? Arrasou Top Tem até uma varandinha para a dona Rose, tá, galera? Aqui Ih, mãe, dá de cara para a piscina, essa varanda aqui, ó Esse aqui vai ser o nosso, amor É, valeu Enorme, enorme Aqui nas fotos nem parecia tão grande assim É verdade A gente viu as fotos na internet? Tu nem viu as fotos, tá vendo só agora Ao vivo e a cores Tem um closet Tem roupa, né? Vou botar um closet direito Os prédios de balneário dá para ver daqui do banheiro Que lindo Os prédios dá, vai lá Os homens estão indo lá comprar um churrasquinho para a gente Meu pai deu de testa no vidro Deu de testa no vidro agora, tadinho Vai, Fico, fecha a porta, Fico Esse vai ser nosso almoço, gente Eles vão se virar lá no mercado agora Eu acho que não vai sair, hein? Uma eternidade depois Ó a janta aí Era para ser almoço, né, galera? Andamos com o hambúrguer todo aí A polícia parou a gente Tá falando sério? Não, isso é verdade Isso é verdade A polícia é zoeira, mas Não tem quanto estava aqui atropelou o motociclista Nós podemos, o pai É sério, atropelou mesmo? Ele é quase que saiu Pelo amor de Deus Sai do Rio para fazer besteira aqui Ó, vai até chover Nossa, que saudade Demorou tanto entre elas O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo chique-chique Até chegar no Ceará O trem de ferro Quando sai de Pernambuco Vai fazendo chique-chique Até chegar no Ceará E bola, bola Você é despedida Você é despedida Você é despedida Você não dá Oi Oi Me ajuda a escorregar Joyce fez uma mesa aqui Bem chique Para a gente comer Joyce dando arroz Vamos dar os créditos Olha o arroz Olha, perfeito Nossa, é soltinho Batata está aqui O arrozinho está aqui soltinho Cenoura para maionese Agora é só comer Quem que vai puxar a oração? Quem que puxa, gente? A comida só está esperando isso Diego, ó Vai Olha Está em pecado Diego, está em pecado Papai do céu Abriu-se a nossa comida Que está muito bom Que está muito forte Que está muito forte Amém 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 É louco, que você quer? Direto o Beto Carreiro Onde? Colo o teu desenho No meu Grava e se cola Colo o meu recado No seu rei Que me namora Comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração Colo o teu Grava e se cola Colo o teu desenho No meu Grava e se cola Colo o meu recado No seu rei Que me namora Comigo nessa dança Pós-almoço A gente resolvemos trazer o John Numa aventura jurássica Só que ele não sabe Entendeu? É tudo surpresa E tal De aniversário Aí a gente veio com o dinossauro Aí veio o seguro Você não faz ideia John John Do que você espera agora? É bem aqui na frente Ai, sua nova voz A quantidade de ingressos da sua família toda, gente. Olha. Vai. Vai. Que nervoso. Cheguei. Entrei, entrei. Ele tá bravo hoje. Junta, junta com a foto. Junta com a foto. E a felicidade de ele estar. Não dá pra me ver. Entrando no cinema. A grávida pode sentar em qualquer... A grávida é aqui. Tá bom. Sozinha? Ai, eu tenho medo. Essa cadeira deles treme, gente. E a minha, não. Porque eu tô grávida, entendeu? Aí é perigoso. Eu tô aqui a tremer. É. A de vocês vai tremer muito. E a de vocês vai tremer muito. Não. Ah, então vou ficar lenta. Uou. Começou? Meu Deus, começou a sofrer aqui na perna. E a de vocês vai tremer muito. Um abraço. E alguém na precisão, escovaram os dentes. Uau. Que legal. Um estepossauro. Um estepossauro nesse período. Era empíforo comer apenas vegetais e frutas. Vocês estão prontas? Uau. O parque é bem grande, então o John precisa de um majordino educado, pronto pra capturar o dinossauro. Oi pra ele, Felipe. Oi! Meu pai com esse dinossauro aqui na mão vão achar que ele pegou da mata, gente, daqui, ó. Falar, meu senhor, devolve, meu senhor. Vou pensar que eles realmente existiram. Uma revolução para a terra. Como é que ele existiu? Toma os ossos de um bicho. Como é que ele existiu? Foi comprado, claro que ele existiu. Você fala que não existiu o dinossauro. Tá, Mael, começou uma briga, você tá vendo? Eita, eita, o debate, existiu ou não existiu? Eu sempre falo que não existiu, tudo não existiu. Não, eu falo que o homem não foi pra lua, agora o dinossauro existiu. Eita, pergunto de ossos. Filho, filho, o dinossauro existiu ou não? Ele balançou a cabeça, sim. Sem palavras. Esse é gigante. Uau! Achei bonito. Olha o rabo dele. Olha o dinossauro que tá correndo atrás da gente, a gente tá correndo atrás dele. Olha o dinossauro, ó. Olha. Ele é calmo. Dá tchau pra ele. Dá um beijo nele, filho. Um beijo. Um beijo. Isso aí, meu senhor. Esse é bravo, esse é bravo, esse é bravo. Faz carinho, faz carinho. Esse é bravo. Encara ele, pai. Vai, encara ele. O que é, meu irmão? O que é, meu irmão? Encara, bico. Vai, porra! Vai! Ele vai dar um beijo no dom. Dá um beijo. Beijo! Aaaaaah! Que lindo, que lindo, que lindo, beijo no dom. Ai, dormi tudo ali. Ai, dormi tudo ali. Ai, sai do lado, pai. Ai, sai do lado, pai. Cara, você viu que tá ali, ó. Há 10 anos, ó lá. Ó lá, ó lá. Brincando mais que as crianças. Mais que as crianças, ali. Tá conversando com o dinossauro. Não. 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 Ele brincando com o dinossauro na época de... Do saco... Passando. Sabe com saudades da época dele. É porque eu tava com o filhote dele na mão. É porque ele tá querendo filhote. Minha mãe tinha falado que nunca mais ia fazer um passeio de barco na vida dela. Olha onde ela está. Pronta pra fazer. Vai dar uma voltinha de barco. Ai, gente, qual o destino desse barco? Qual será? Eu acho que nós vamos encontrar um dinossauro aqui no mar. Olha o filhote dinossauro. Olha o filhote dinossauro. Olha o filhote dinossauro em mim. Olha o... Uau! Uau! Vamos entrar dentro de um túnel agora É muito maneiro, né, filho? Vamos lá! Tchau, João! Tchau, galera! Tchau! Parando no restaurante pra comer um lanchinho Ó, a mamãe escolheu isso aqui, gente, de carne E olha o que o neném escolheu pra ele Frutas e umas frutas Saudável Eu disse que ia ter aventura, não disse? O Diego e o John agora vão descer, gente A tirolesa! Olha o tamanho, é gigante! Preparado, filho? Claro que não, né, papai? Oi? Você tem que botar o capacete, aí eu vou deixar o boné com você Tá Eu vou tomar conta aqui do boné Tá ótimo aqui nesse ângulo mesmo Foi a montanha-russa no parque Agora é esse aqui O tanto que a mãe não é corajosa, filho, é Graças a Deus Virgem, tchau! Boa sorte, filho Ai, Jesus! Onde lá foram eles? Muito radical Ai meu deus, imagina o frio na barriga que deu Boa, as moças se amarraram nele lá, quase pega ele Onde estamos entrando, John John? Selo de corajoso Já estamos indo pra casa agora, porque agora à noite nós vamos em outro lugar Anoiteceu aqui em Balneário, gente, e ainda em comemoração do aniversário do John A gente decidiu trazer ele na maior montanha-russa do Brasil Meu deus Mulher, eu tava vendo aquela lá Mãe, aquela lá é o que tá refletindo a mão no prédio, meu anjo Incrível Parece que eu tô pegando ela Sim, parece Aí, aí, certinho O momento radical chegou, vem Oi Eita, a Bexeta tá mexendo O outro pessoal foi lá naquela de trás O outro pessoal foi lá naquela de trás Ih, tá andando Tem que ter medo de altura não Tá subindo, tá subindo 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 É mesmo Meu pai tá passando mal Vai Vamos trocar de lugar, vai pra lá, vai Levanta todo mundo junto não, gente, vai dar problema Juro Ai, pai, tá se balançando Tá balançando mesmo É devagar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eita Aqui, olha essa vista, caramba Gente, o outro falou na E o vídeo ali, eu falei Meu Deus, o que é perfeito Eu ia pular pro outro lado Ó, carioca Que delicado Fala, tia É linda É, vem morar aqui então, mãe Incrível, que experiência, hein, Brasil Uou Dá pra te falar Lindo Fim de viagem Vemos embora, galera Hoje de manhã Já chegamos em casa Ó, cara Viajar é muito bom Mas a nossa casa é a melhor coisa que tem, não é? Isso é muito verdade A gente sente saudade do nosso cantinho Ai, eu amei demais essa viagem Espero que vocês também tenham gostado Gente, encerramos assim em grande estilo Com uma hora de vlog Se você assistiu até aqui, deixa aí um comentário, tá bom? Um beijo E até o próximo Fuuu Para não Vai Vai